Euzaunitas! Ela basicamente fez uma thread explicando o que ela pensa em relação a esse rosto humano que a Belvete tem E nessa thread ela basicamente comenta que os observadores e os monstros do vazio se adaptam Por exemplo, quando você pensa no Kha'Zix, ele não é nada mais do que a própria evolução e adaptação O Kha'Zix entrou em Runeterra como se ele fosse uma gosma, uma moeba E aí ele foi evoluindo, 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 evoluindo até se transformar no baratão que a gente tem hoje em dia Mas pra se transformar no baratão que a gente tem hoje em dia, ele teve que consumir alguns insetos e coisas do tipo E é por isso que ele tem esse aspecto insectoide, né? Mas isso na lore, é assim que é explicado o formato do Kha'Zix Mas a gente obviamente olha pro Kha'Zix e entende que a Riot, na hora de fazer uma produção de um personagem do vazio Eles pensam muito em insetos, né? Então, por exemplo, o Kog'Maw, ele parece uma Taturana O Shogaf parece alguma coisa que eu não faço a mínima ideia do que seja E o Kha'Zix parece uma barata, né? Então, a gente sabe que nessa época a Riot tava com essa ideia de que o vazio seria aliens meio baratões, coisas do tipo Os próprios Voidlings também são, né? De certa forma Mas de qualquer maneira, uma coisa legal, né? Tirando a questão da lore em si A gente tem aqui, ó, uma imagem de um observador Que inclusive foi o que a Alice postou no tweet dela Nessa imagem do observador, a gente vê que ele tem braços humanos, né? E essa imagem é 100% canon, tá? Porque tem um conto que fala sobre isso Sobre o observador que fugiu lá, né? E quebrou a ponte, coisa do tipo E como a Lissandra, né? Fechou os observadores lá no fundo do abismo E esses observadores, eles entraram em Runeterra E eles foram ganhando feições Eles foram ganhando peluches e coisas do tipo Relacionadas às pessoas que estavam ali Eles foram se adaptando, por assim dizer Até porque eles consomem, né? Então eles se adaptam consumindo seres vivos Eles comeram seres humanos E eles começaram a ter braços humanos E você vê, né? Que tipo, por mais que ele tenha aquela barba cheia de tentáculos E aquele olho bizarro e coisa do tipo Ele tem, parece que até mesmo uma roupa, né? Ele tem ali um manto, umas coisas assim Mas, de qualquer maneira Os observadores, né? Eles são seres meio que demoníacos Sei lá o que isso seria, mas é meio bizarro Mas quando você dá um zoom E você olha ali a cara do observador Você vê que ele tem um rosto humano também Assim como a Belvete A Belvete também tem um rosto humano E esse rosto, muitas vezes, fica escondido O que dá a entender que, tipo O corpo do observador em si Ele não é nada Tipo, é simplesmente uma adaptação O que faz mesmo é aquele rosto Aquela feição E aí embaixo, né? Você tem essas adaptações Que fazem ele ter esses braços Essas coisas assim Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa com a Belvete A Belvete pode ter surgido no fundo do mar Lá de Churima Sei lá, mano Qual foi a explicação que a Belvete vai dar Porque eles ainda não postaram a Lore da Campeã Mas, de qualquer maneira Ela deve ter uma explicação muito boa Pra ensinar e falar Por que que esse personagem tem esse rosto aí, né? Mas, uma pessoa comentou E eu acho legal pontuar Que foi o One It Out Ele comentou o seguinte, ó Não é por nada Mas o simples fato de ter o rosto humano Naquela coisa Faz ela ficar mais assustadora Do que outros monstros do vazio E isso é 100% real A própria Alice também comenta isso Por quê? Porque quando você tem uma afeição humana Assim, você tende a ter aquele vale da estranheza Sabe? Tá até na moda agora Falar sobre subliminal spaces, né? Teorias, SCPs Uma coisa assim E você tem vários monstros bizarros E bem perturbadores Que geralmente tem formas humanas Os que são mais humanos, né? Mas são mais distorcidos São os que mais assustam E quando a Riot produziu esse personagem Imagino que eles queriam fazer Com que as pessoas Vissem e se sentissem Mais desconfortáveis O possível com ela Na minha opinião Não ficou tão desconfortável assim, né? Mas, de qualquer maneira Pelo menos a gente tem um monstro aí Que as pessoas cobrarem Por tanto tempo, né? Que a Riot fizesse Agora, uma coisa, né? Sobre o design da personagem Eu não acredito que a Riot Tenha feito esse design aí Por sete anos, né? Porque esse personagem Mantarraia do League of Legends Já tá aí sendo teorizado Já vai fazer mais de sete anos Talvez até oito anos Eu acho que a Riot, né? Ela tava fazendo personagens do vazio Só que eles estavam flopando Sendo o Kha'Zix o último desses E aí eles simplesmente pegaram E jogaram pra dentro do baú, né? Falaram A gente lança depois alguma coisa Esses personagens não tão dando certo Então Um dia a gente volta e revisita isso E foi justamente o que aconteceu As pessoas revisitaram, né? Esses designs E falaram Vamos lançar Essa arraia Porque tem vários jogos Que tem arraias, né? Inclusive eu postei no Twitter O Broodewar Do StarCraft Que parece muito Com a Velvete Inclusive Chega até o ponto De você confundir um com o outro E eu acho o Broodewar Mais O Broodewa Lord Mais Como posso dizer Bizarro Do que a Velvete A gente tem também O próprio Viper Do Dota Que muita gente tá falando Que a Riot copiou e tal Mas bom A gente não sabe ainda As skills da campeã Mas ela vai ter um kit Bem bizarro Eu imagino que vai ser Uma personagem bem diferenciada E já vou tirando Cavalier da chuva de vocês Que ela vai ser Extremamente difícil Agora a questão Que me faz refletir Sobre a Velvete É Esse rosto aí De observador Será que ela é Um observador De fato Que tomou outra forma Ou será que a Velvete Ela é algum tipo De rival Desses observadores Porque parece que Tem os observadores Que ficam em Shuri Mas os observadores Que ficam em Freljord E parece que eles Não se batem muito bem Ou pelo menos Dá a entender Que não se batem Eu espero ver mais Sobre o vazio Ver mais sobre esse Raticon Que tá acontecendo E finalmente Poder fazer vídeos Falando pra vocês Aqui um ou outro Mas a gente vai ter que esperar Pra ver as notícias aí Do que a Velvete Tá produzindo De qualquer maneira Eu gostei da Velvete Eu achei ela bem legal E eu vi que muita gente Gostou também Então Tô aí animado Pra ver mais sobre a campeã Assim que postarem O kit da campeã Assim que postarem A campeã no PBE Eu vou estar fazendo Gameplay E vou estar mostrando Pra vocês o kit E comentando Então Esteja inscrito no laboratório Pra você não perder Essas informações Beleza? Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Um grande beijo Um grande abraço E a gente se vê depois